Música Coronel, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por ter atendido o pedido de seu comparecimento a esta comissão. Eu quero esclarecer antes de tudo ao senhor que esta comissão não tem nenhuma função de percepção policial, ela não exerce atribuições do Ministério Público, ela não exerce funções do Judiciário, ela tem como finalidade apenas a apuração de fatos. E por isso, toda a colaboração que possa ser prestada por aqueles que têm informações relacionadas aos fatos que são objeto da comissão, são informações relevantes e a comissão de antemão agradece a sua presença e a sua disponibilidade para colaborar com os trabalhos da comissão. Passo então a palavra ao doutor José Carlos Dias para que conduza a inquirição. Coronel José Carlos Campo, a doutora Machado. O senhor é coronel da Polícia Militar. Sim, senhor. Como é que o senhor ingressou na Polícia Militar, Fernando? Através de concurso. Quando? Eu sou da turma de 1969. 69. Saí aspirante em 69. Onde é que o senhor serviu? Servi no Batalhão de Polícia de Choque, Companhia de Polícia Antiguerrilha, servi em Salgueiro, e servi no Batalhão de Polícia de Choque. O senhor serviu no DOI Código, senhor? Sim, senhor. E qual eram os seus superiores no DOI? No DOI? É. O DOI se organizava com uma chefia, uma subchefia, aqui a gente era subordinado, equipes de interrogatório e equipes de busca. A minha equipe era de busca. E qual era o seu trabalho no DOI? Quando me davam alguma missão de prender ou trazer alguém, eu fazia isso. E o senhor participava também das sessões de tortura? Não. Mas existia. 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 E quem eram os que participavam das sessões de tortura? Olha, o DOI... É preciso que se esclareça aqui, porque todo mundo tem medo de depor. E eu não tenho. Porque eu souber, eu vou lhe dizer. Pois não. Existia uma segurança. A missão de um não era passada para o outro. Você podia saber por ouvir dizer, se alguém quisesse relatar. Porque seria muita burrice de quem fez, se ela ficava dizendo, eu fiz isso, eu torturei fulano, eu fiz isso. O DOI tinha essa segurança. Tanto que todo mundo tinha nome frio. O senhor tinha também nome frio. Sim, senhor. Doutor Brito. E me diz uma coisa, Doutor Brito. O senhor assistiu a muitos atos de tortura? Não, senhor. Não participa em atos de tortura. Eu sempre fui contra a tortura. Eu acho que se você é inimigo, você elimina. Agora, tortura não. Tortura é covardia. E casos de morte? O senhor teve conhecimento? Dentro do DOI de Pernambuco, eu acredito que não. Eu fiquei estranhando o depoimento aqui do Coronel Vilarinho. Eu não conheço morte no DOI. Certo? Porque estão misturando aqui DOPS e DOI. E os quartéis do exército que transferiam preso do DOPS para lá. No DOI eu não tenho conhecimento de morte. Tenho de tortura. O senhor tem conhecimento de morte onde? Eu tenho conhecimento de morte fora do DOI. Mas onde? Quartel da PE, que disse que morreu o jeito lá. Aí eu não sei dizer, porque o DOI não ia a quartete. Mas o senhor sabe, queríamos dizer, nomes de pessoas que foram mortas? Não, senhor. A única pessoa, quando o senhor estava lendo a lista, a única que eu sei que morreu aqui foi essa Soledad. Soledad. Que morreu aqui em Pernambuco. E essa operação aí da granja, não sei o quê, foi comandada pelo delegado Fleury. Na época, o DOI se participou e não tenho conhecimento. O delegado Fleury vinha muito a Pernambuco? Muito não, mas ele veio algumas vezes. E aqui ele praticou também atos de tortura? Não sei lhe dizer, porque ele passava no DOI e seguia. Ele trazia a equipe dele de São Paulo. O senhor conheceu o coronel Joaquim Gonçalves e Larinho Neto que hoje esteve aqui? Eu fui para o DOI no comando dele. Sei. E ele presenciou atos de tortura? Não sei lhe dizer, aí eu não sei. Eu acredito que não, porque o que ele disse aqui é uma verdade. A gente, na vida militar, tem dois tipos de oficiais. Os que pilotam o BIRU e os que são operacionais. Ele pilota o BIRU. Ele é o quê? Ele pilota o BIRU. Ele é administrativo. Ele nunca foi guerreiro. Foi ele que escolheu o senhor para participar do... Como levar para o DOI? Quem mandou para o DOI foi ele. Na época, um oficial de polícia, se dissesse que não ia, ele ia sair da polícia. Não havia essa condição, essa história de que não havia pressão, de que não sei, de que não vi. Desculpe a expressão, é papo furado. Se mudar essa lei, eu tenho que pagar pelo que eu fiz e estou aqui para isso. Se não vinha, não era obrigado a vir. Exatamente. Eu tenho câncer de próstata. A pessoa vai pegar um médico e dizer, ó, retesta aí. As equipes de busca do DOI eram as mesmas que realizavam o transporte de presos para outros centros de tortura, como o quartel de aeronave, por exemplo. O DOI não transportava presos. Não, mas eu vou lhe explicar isso, como é que ocorria. Toda a culpa que eu tenho ouvido, os depoimentos ilícitos, sempre pesa no Exército Brasileiro. As três forças participaram disso. E todas elas tinham equipes. O cara podia ir no DOI buscar um preso, mas não o DOI levar. Então a Marinha, o Sinimar tinha gente, o Cisa tinha gente, e o CIE tinha gente. Só que esse depoimento, se eu tivesse matado alguém, eu ia lhe dizer agora, matei. O único homem que eu prendi, que é aqui no Estado, conhecido, chama-se Pedro Eugênio. Que na época foi estudante, inclusive, comigo no colégio militar. É a única prisão de nome que eu saiba. Que tipo de tortura que era feita no DOI? Olha, eu não participei de tortura. Agora posso lhe dizer o que deve ser feito. Porque como eu fiz o curso de guerra nas selvas, e no curso a gente é torturado, normalmente é afogamento e choque. Que não mata, e você diz o que o cara quer. O senhor fez treinamento? Eu fiz o curso de operações nas selvas e ações romandos em Manaus. E lá, recebi aulas de tortura? Isso acabou. E acabou exatamente através de Dom Helder Câmara. Que ele, se eu não me engano, fez uma reportagem dizendo que o Exército estava treinando o pessoal para fazer isso. Mas o senhor foi treinado. Eu fui. Então conta para nós como é que era isso. Como é que era esse treinamento. Isso é a coisa simples, não mata ninguém não, senão eu não estava aqui. Isso é a coisa mais simples. Choque de 110 não mata ninguém. Certo? Mas o senhor sabe que o senhor recebeu um choque? O senhor recebeu um choque e o senhor aplicou um choque também. Não, eu não disse isso. Por favor, eu vou ser a pessoa mais honesta com o senhor. Pois não. Não bote palavras na minha boca. O senhor, se eu souber, eu vou lhe dizer. Tá certo. Eu estou dizendo que recebi, não apliquei. Sei. Mas o senhor viu aplicar. No curso. No curso. No curso. Não dói, não. Agora, me diga uma coisa. E além do choque, qual é a outra tortura que ensinaram nesse curso? Não ensinavam torturas. O senhor, quando é preso, vai para o campo de concentração. É com a guerra na selva. E lá, o senhor tem informações que é obrigado a prestar. Porque isso é do curso. Se o senhor for torturado, que eu acho que não é coisa demais, porque eu não disse nada. Então é porque não é uma coisa muito violenta. Porque eu sou frouxo. Se tivesse que dizer, eu dizia. Então, não é ensino de tortura. Porque a tortura, na minha cabeça, ela é mental. Se o senhor tem medo de cobra, eu uso cobra. Se o senhor tem medo de aranha, eu uso aranha. Tá. O senhor sabe o que aconteceu com os mortos? Eles eram levados, transportados. Eu nunca vi ninguém morto no dói. Mas a notícia, notícia que morria, tinha. Que se jogava no mar, que se enterrava. Eu fui para a guerrilha do Araguaia. Certo? Então, a notícia é essa, que morria, enterrava e tal. O problema é o tempo disso aí. E eu me estranho muito. A comissão da verdade, não vi ninguém de polícia federal, que na época tinha no dói. Ninguém da marinha é ouvido. Eu não vi nenhum oficial de marinha ser ouvido. É estranho. Eu só vejo a culpa cair diretamente no exército brasileiro. Eu vou perguntar. Dá licença. Pois não. O senhor foi para a guerrilha do Araguaia. Qual das três expedições? Eu não sei lhe dizer não se foi expedição ou não. Eu posso lhe narrar toda a história. Agora, se teve expedição... Tá. O senhor lembra o ano? 71. Eu acho que eu fui em 72 para 73. Para lá. Foi o ano em que o exército começou a matar. Matar? É, porque teve um ano que o exército matou todo mundo. No ano que o senhor foi, ainda não. Olha, eu não sei lhe dizer se o exército começou a matar no ano que eu fui. Porque, veja bem, eles separavam muito o oficial de polícia do oficial do exército. Apesar de eu ser qualificado em curso de operações na selva e ações de comandos, as ações em selva eram feitas pela Brigada Paraquedista e pelo COSAC, que é o Centro de Operações na Selva e ações de comando. Certo? A gente fazia o papel de polícia. A gente patrulhava a cidade. Você ficou em alguma delegacia também? Não. Obrigada. O senhor conheceu o sargento Laicato? Laicato? É. É de São Paulo. Não. Que veio aqui com o Fleurinho. Não. Fleurinho. Olha, a única pessoa que eu conheci que veio com o delegado Fleurinho aqui, eu não sei se é nome, Frio, era Kimball. Sei. Foi a única pessoa que eu conheci com o delegado Fleurinho. E o Cabancel, o senhor conheceu? Eu sei que ele esteve aqui, agora não conheci. O senhor sabe qual era... O que o senhor sabe informar sobre o Cabancel? A única coisa que eu sei sobre o Cabancel é que é essa solidar, que morreu, que o senhor leu aí na relação. Parece que tinha um relacionamento com ele. É isso que eu sei. Na época que houve essa operação, eu não me encontrava de serviço. Mas o senhor sabe que se ele era agente duplo? Pelo que eu sei, sim. Eu não posso dizer que é, porque é como o Cornel Fleurinho dizia, eu não tenho prova, eu não falo. Mas que ele era agente duplo, devia ser. Você sabia que a solidariedade estava a miragem de um filho dele? Não, não, senhor. Sabia, não. O senhor fez parte da equipe de busca que sequestrou a Natália Alves em Gravatar em 10 de dezembro de 72? Não, não, senhor. O senhor participou da equipe de busca que conduziu o preso no DOI para cobrir um ponto no restaurante Gamela de Ouro, em Vitória de Santo André. Não, senhor. Eu queria que o senhor nos contasse o que o senhor sabe sobre o massacre da Chácara São Paulo. Olha, eu não sei, porque eu não participei disso. Eu sei de ouvir dizer que todo mundo que estava lá morreu. e que houve reação. Não sei se houve ou se não houve. Como é que foi a operação? O que o senhor se lembra da operação? Não, eu vou botar a repetição. Essa operação foi conduzida pelo DOI? Essa operação não deve ter sido conduzida pelo DOI. Agora, só participava do planejamento quem ia para a operação. O restante não participava. O horário de chegada ficava por conta da chefia. porque ninguém tomava conhecimento. Isso era uma medida de segurança que o DOI tomava. Não tenho conhecimento de como foi feito, não. Mas o senhor tem conhecimento? Que a operação houve? Tem. O senhor chegou aos seus ouvidos a informação de que houve a morte das pessoas que foram... Não sei se houve ouvidos, mas quem houve morte, eu sei que houve. Faço, então, a palavra ao doutor Henrique Mariano para que faça as suas perguntas. O senhor Machado, boa tarde. Boa tarde. O senhor conheceu o ex-major Ferreira? Sim, senhor. É meu amigo. Senhor amigo. Sim, senhor. A respeito do atentado do estudante Cândido Pinto, o senhor lembra do fato, e em caso positivo, lembra do fato, está certo, que foi na ponte da torre. Agora, é bom que se esclareça que Ferreira nunca pertenceu à DOI. Nunca pertenceu ao DOI. Ferreira se trabalhou, foi com o DOPS. Nunca foi para o DOI. E que o boato corrente no Recife, eu não sei porque ele também nunca me disse, que foi ele que atirou em Cândido. Exatamente. Ele chegou alguma vez a comentar com o senhor a respeito deste fato? Comigo não. Comigo não. Com relação ao delegado Bartolomeu Gibson, o senhor o conheceu? Conheci, mas não tem nada a ver com o DOI. Não, eu não estou perguntando se o senhor conheceu. Conheci. Conheceu. Fernando Gibson, é esse? Bartolomeu Gibson. Então deve ser parente dele, eu conheci o Fernando Gibson. Fernando? Gibson. Ou seja, é parente, é. Porque... É o mesmo? Não. Eu estou perguntando... Bartolomeu Gibson era delegado... Não conheci, não. Ele era promotor e se viu como delegado na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco. O senhor não conheceu? Não, senhor. Não, senhor. O senhor já ouviu falar da atuação de um grupo chamado CCC, Comando de Caços Comunistas, aqui no Estado de Pernambuco? Ouvi falar, mas não tem nada a ver com o DOI. Eu não estou... Não, mas eu não... Não, mas eu não... Não, mas eu não sei. Não, mas eu não sei. Não, mas eu não sei. Eu estou perguntando se o senhor já ouviu falar da atuação desse grupo. Eu vou, então, infelizmente, me limitar a responder o que for de DOI. Eu não tenho... Eu tenho conhecimento que todo cidadão tem do CCC. Agora, eu vim aqui porque fui intimado por ter pertencido ao DOI. Então, se o senhor me perguntar, eu não vou saber. Eu não estou querendo tomar o tempo da comissão. O que for de DOI e eu souber, eu vou dizer, como já estou dizendo. Bom, mas eu vou fazer de novo... O senhor já ouviu falar da atuação desse grupo? Já. Já ouviu falar da atuação desse grupo? No estado de Pernambuco. Já. O senhor conheceu alguém que tenha participado desse... Não, senhor. Não, senhor. Estou satisfeito. Doutor Manuel, da comissão de Pernambuco, está indo, por favor. Doutor Machado. Machado. Machado, queria agradecer a sua presença. Dizer, inclusive, que o senhor já deu também um depoimento à comissão. Dom Helder foi extremamente elucidadora, como o senhor está dando hoje à tarde. Então, dentro dessa sua presença no DOI, o senhor poderia nos dizer, porque amanhã nós estaremos no prédio do Quarto Exército, onde era o comando do Quarto Exército. Como era o espaço físico, que local era, como o senhor disse que vivia dentro daquele ambiente, como era o espaço, quais eram os equipamentos, como era a estrutura, que era a hierarquia. Então, nos fale um pouco desse seu depoimento, que é tão rico para a verdade, do nosso país e do nosso Estado. Obrigado. O DOI se situava na faculdade de Direito, tem um quartel do Exército, aquela casa branca que até hoje existe, era onde era o DOI. É uma casa antiga, em cima ficava a chefia e subchefia. Logo à esquerda, que você entra, que entrava pelo lado, ficava a sala dos interrogadores e a parte burocrática. Certo. As equipes de busca, elas ficavam, não tinham local certo, ficavam à vontade. Do lado esquerdo, no fim da casa, tinha uma saída que dava para o Quarto Exército. Ali era onde era o presídio. E atrás era exatamente onde se fazia interrogatório, mas era um beco, que eu não sei, eu acho que isso tudo deve estar reformado hoje. Nesse beco, vocês tinham quantas celas? Parece que eram três, se eu não me engano. Três celas. Nesse beco, é. Não tenho certeza. Vocês chegaram a ter quantas pessoas presas lá? Cheguei a ver? Sim. As equipes de busca não participavam, prendiam, a gente trazia encapuzado, exatamente por isso. Porque se a gente vivia dentro do Recife e fosse visto, se sabia e não se prendia mais ninguém. A gente entregava e não tinha mais contato com preso nenhum. Mas o senhor falou de um preso em particular? Não, Pedro Eugênio, eu conhecia de colégio militar. A gente foi moleque junto, então não precisava botar capuz nele. Mas teve outro preso que o senhor falou, não sei se o senhor lembra. Por acaso o senhor citou, talvez o senhor não se recorde, que era um preso do Maranhão. Não, era do Ceará. Ceará. Mas eu fui falar com esse cara uma vez, porque ele tumultuou a carceragem. E como não tinha ninguém para assumir, eu fui lá e falei com ele. Conversando tal como eu tinha, ele também tinha curso de guerrilha na China, no Escaba. E nós trocamos figurinha, certo? Aí ele se acalmou, ficou para lá, porque ele sabia que também não ia mudar a minha cabeça, nem eu a dele. O senhor falou que ele tinha um aspecto físico, característico. É, ele parece, se eu não me engano, ele não tinha uma perna, ou era meia perna, assim. Manuel da Conceição? Eu não sei o nome dele, não sei ele dizer. O senhor lembra, dentre os nomes arrolados, algum deles só... Só a Soledade. Só a Soledade. Só a Soledade. Dos estudantes presos que foram levados com dói, a Operação Cacau, o senhor lembra? Operação o quê? Cacau. Não. A Operação Cacau. Não. Mas o senhor participava das operações? A gente não sabia do nome da Operação. Não. Isso aí, olha, hoje é que a Polícia Federal dá nome bonito. O nome mais bonito do mundo eles dão, vassoura, não sei o quê, tal. Para nós lá não tinha nome, assim, não. Agora, eu não sei se hoje o depoimento que vocês têm, alguém deu esse nome. Eu, na minha época, não me lembro disso. Machado, você dizia que participava das operações. Como é que participava? Como era a sua vestimenta? Como é que o senhor andava pela cidade? Os presos com capuzes? Do mesmo jeito que eu estou aqui, menos o sapato vermelho, era tênis. Mas tinha roupas de hippie, não era? De quê? De hippie. O senhor... Ah, roupa de hippie, sim. Porque quando a gente ia, por exemplo, para o Mustang, tem que ter uma bolsa velha e cabelo. Na época eu tinha cabelo, o cabelo era grande. Da presença de Firourinho, o senhor disse algo muito importante para a gente. O senhor disse que participou ou soube de uma operação que ele veio fazer. Ele veio fazer uma operação aqui. Aonde é que essa operação se desdobava? Foi, que se desdobava, se eu não me engano, em Petrolina. Humberto, queria complementar uma pergunta sobre isso. Quero passar a palavra também ao Humberto Vila de Mello, para que faça as suas perguntas. Ele também pertence a como nós podemos atestar a esta laboriosa e combativa Comissão do Estado de Pernambuco. É só o começo. Coronel, essa operação em Petrolina, se deu em que local em Petrolina, pelo que o senhor sabe? Eu vou lhe contar o que eu sei, porque eu não participei dela. Esse cidadão que o senhor está procurando, que eu não sei o nome, ele foi preso na feira. E de lá, ele foi conduzido para o quartel da PM, por erro de quem prendeu, que não era para ter ido para o quartel da PM. E de lá, pelo que eu sei, ele foi para Brasília. E daí, não se tem notícia mais. O coronel, se ele foi para o PM, algum PM participou nessa busca? PM, agora eu vou me limitar, não dá nome de ninguém aqui, porque eu não tenho autorização. E tem muita gente na polícia, frouxo, que não vem aqui porque tem medo. Certo? Então, eu não vou fazer o que ocorreu aqui. Certo? Essa brincadeira não serve para mim. Eu sempre fui um homem disposto a morrer, pelo que eu acredito. Se um dia essa lei mudar, e quiserem me sacrificar, ou eu tiver que passar o resto dos dias presos, eu não faço a mínima questão. Certo? Agora, frouxo, aí não. Aí é problema meu, é honra. Certo? Ô, coronel, o senhor falou que tem uma equipe de busca e que essa operação foi feita com Fleury. Então, foi designado, Fleury não era uma pessoa daqui, você disse que ele veio poucas vezes, e era uma operação em Petrolina. Então, essa equipe, uma da equipe de busca do DOI, deve ter ido... Deve não, foi. Foi. Essa equipe era composta por PMs locais ou por Polícia Civil locais? As equipes do DOI não eram compostas só de PMs. Sim, é isso que eu estou perguntando. Elas eram Team of Exército, Trasteira de Burginha Federal e Polícia Civil. Aqui não tinha nem da Marina, nem da Aeronáutica, mas teve da Polícia Federal, da Polícia Civil e do Exército. O coronel, o senhor, numa pergunta anterior, informou de que o DOI não encaminhava presos para os quartéis. Não. Mas encaminhava para o DOPS? Também não. Mas o depoimento de Pedro Eugênio que o senhor citou, ele contra um transporte que o senhor foi quem teria levado ele para o DOPS? Ele está mentindo. Ou ele estava preso e estava com a cabeça perturbada. Eu não, eu prendi o Pedro Eugênio e não levaria. Não levaria. Eu tenho certeza que o Pedro Eugênio deve ter dito que eu não torturei ele. Não, não disse. Não disse. Ele nem era doido, porque ele estava mentindo. Eu não levei ele para o DOPS. A outra equipe levou. E deve ter levado de capuz e ele pensou que era eu. Porque do xadrez do DOI se ouvia todo mundo que falava. Ele me conhecia e conhecia a minha voz. Então, Barreto, veja, coronel, o senhor está vendo que uma outra equipe... Deve ter sido outra equipe. Então, quem fazia o transporte do DOI para o DOPS era a equipe do próprio DOI? Que eu saiba, não. É o que eu estou lhe dizendo. Eu estou estranhando. Porque o DOPS, na época, ficava aqui, na Rua da Aurora. É justo, né? Dava para ir a pé. É, 500 metros. Dava para ir a pé. 500 metros. Do DOPS para o DOI é 500 metros. É a praça, não é o que eu não dá. Dava para ir a pé. É, é 500 metros. Mas eu insisto na pergunta. Então, se as equipes do DOI não levavam os presos para o DOPS, o próprio DOPS ia buscar os presos e ia ir buscar. Porque tem um aspecto que os senhores não estão levando em conta, está certo? E eu estou dando isso aqui porque está no fim da condição, na verdade. O número de informantes, de gente que tinha poder na época, era muito grande para a DOI. E frequentavam o DOI, porque tudo é época, cidadão. Hoje, desculpe a expressão, as estrelas são vocês. Se fossem um regime revolucionário, vocês estavam hoje presos. E eu seria estrela. A gente dizia, eu sei o lado que eu estou e sei o risco que eu corro. Eu não tenho a perreia em conta disso, não. Entendeu? Então, tudo se vai... Não, o senhor ativa o doce que ocorre. Risco nenhum. Não, não. Risco nenhum. Eu não estou preocupado. E se eu vejo... Olha, esses tipos de manifestação que eu vi aqui, eu acho válido. Porque se eu tivesse um parente que morreu por um cara, eu também ia gritar. Não ia dar nele, não, mas ia gritar que ele é assassino, como fizeram. Porque se você foi assassino, se eu tivesse matado alguém, eu ia dizer qual é o problema. Eu não matei. Não tem uma lei dizendo que está alisteado. Se mudar, é outro problema. Eu quero passar a palavra ao professor Paulo Sérgio, membro da Comissão Nacional da Verdade, que deseja também fazer uma pergunta. Se o senhor pudesse compartilhar conosco, eu queria algumas informações. Como o senhor está disposto a falar sobre o DOI? Exatamente. Sim, senhor. Dada essa composição mista das equipes, como o senhor agora mencionou mesmo, Polícia Federal, Polícia Civil, Exército... Certo. Qual era a cadeia de comando interna ao DOI? Porque como é que funcionava a hierarquia dentro do DOI, quando o senhor operou? Eu também queria saber quantas equipes... Três. ...momentam o senhor e quantos... Três. E se todas as equipes eram mistas? Todas elas eram mistas e a cadeia de comando era a seguinte. Um oficial do Exército... Um oficial do Exército, normalmente, queima, que é o que tem o curso de Estado Maior. O daqui era. Depois vinha um major, que era subchefia. Dele para baixo, você tinha delegados, certo? E oficiais que comandavam a equipe, interrogavam, colhiam depoimentos e essas coisas. A hierarquia era essa. Quem era chefe de equipe era oficial e os sargentos, ou agentes, embaixo. Na sua experiência, isso funcionava de uma maneira regular? Ou essa estrutura de comando suscitava conflitos, tensões? Não, a gente acha que... Eu não acredito que eu gerasse tensão, porque o risco maior era o da gente. Na rua, não havia tensão. Havia o cuidado, sim, do Exército tirar o oficial do Rio Grande do Sul e botar aqui. Porque quando ele fosse transferido, esquecia-se isso. Os da PM ficavam. Que isso, muitas vezes, eu disse lá dentro. A gente vai ficar aqui, certo? E vai ter inimigo para o resto da vida. E esses inimigos, ocorreu. Não vamos pegar só a coisa boa. O meu primeiro casamento foi embora. Nem existia celular. E nem mulher acredita que você passe um mês na Bahia, como eu passei na operação da marca, sem estar em casa. Ela diz que está tomando cachaça e rapazando. A conversa é essa. É uma informação complementar. Em números absolutos, todo esse conjunto dessa cadeia de comandos que eu mencionou, havia uma preponderância de oficiais do Exército? O comando era do oficial do Exército. Aqui apenas o Exército? Nem marinha? Nem marinha, nem aeronauta. É a aeronauta. Muito obrigado. Só na linha do que perguntou para o Sr. Paulo Sérgio, eu gostaria que o senhor só desse o nome das pessoas da cadeia de comando. Isso aí, eu queria que o senhor lembra de CS17273. Eu me lembro da cadeia de comando, agora eu não posso falar em nome dos outros. O senhor está pensando... Só os carros. Eu não vou lhe dar pelo seguinte. Essa morte desse coronel aí, eu acho que ele morreu. Alguém matou. Aquela conversa não me convenceu até hoje, não. Eu não vou arranjar mais inimigos do que eu já tenho, não. O senhor está se referindo ao Paulo Malhães. Eu não vou arranjar mais inimigos do que eu tenho, não. Os meus eu coordeno, agora arranjar mais é ruim. Se o senhor pudesse repetir, sem dar os nomes, se o senhor pudesse repetir o que o senhor me disse, em termos das posições hierárquicas. Pois não. Era uma chefia e uma subchefia. Abaixo da subchefia, você tinha delegados, certo? Abaixo do... Delegado significa delegado? Delegado de Polícia Civil, tinha. Não sei se tinha de outro canto, porque quando o cara chegava, às vezes ele não sabia quem era. Mas um de Polícia Civil tinha, eu não lembro o nome dele. E depois, alguns oficiais, aí vinham as equipes de buscas. De que grau eram esses oficiais que atendiam? Normalmente, capitão ou primeiro-tenente. Eu era primeiro-tenente na época. O senhor se referiu que o senhor participou desta Operação Lamarca. Como é que foi isso? Fiquei na Bahia. Não fui para o campo, não. Fiquei na Bahia porque eu tinha... Havia uma área de segurança, que na época chamava aparelho. E eu tinha que ficar ali, porque se entrasse alguém, eu tinha que prender. E não chegou ninguém. Mas tinham conhecimento... Da Operação Cívico. O objetivo era... Era prender quem entrasse lá. Era prender ou era matar? Prender. Olha, eu vou logo ser sincero. Se eu tivesse o poder de matar... Não, não tinha um senhor. Eu tivesse o senhor, não tinha, porque as equipes de busca não tinham ordem para matar. E além do mais, vá me desculpando, mas a subversão aqui em Pernambuco, ela era muito mais de mesa de bar. Sabe? Não era de briga mesmo, não, porque senão tinha morrido muita gente. Eu não vi esse movimento de guerrilha aqui, que tanto falam. Certo? Eu não vi isso. Dá licença. Então, o senhor esteve em Salvador? Sim, senhor. Vigiando o aparelho. O senhor estava presente quando morreu a Yara e a Velder? Não. Não? Mas soube, eu sei a história, que ela morreu lá, mas não estava presente. Não estava presente. Porque tem um aspecto disso. A gente também não podia passar 24 horas no ar. Porque campana, você entra, bota um carro, ou fica vendendo picolé ou amendoim, mas tem um tempo. Aí vai ter que ser substituído. E alguém, o senhor sabe de alguém mais que foi morto nesse aparelho? Não. Mas sei que a Yara foi. O senhor sabe como é que ocorreu a morte do Lamarca? Não depois. Olha, eu posso, dentro da minha visão operacional, eu acho que ninguém deixou nem Lamarca botar a mão na arma. Porque ele era campeão brasileiro de tiro com 38. Lamarca matou um soldado da polícia a 40 metros, com a conta 45, atirou na cabeça dele. Para todo mundo ver em São Paulo. Então, quem está com um falo na mão, não vai deixar um rapaz desse botar uma arma na mão, não. Se tiver um canhão, vai derrubar a casa. E o senhor sabe alguma coisa sobre a tortura da família Barreto, que eram os pais e irmãos do Zequinha, que estavam acompanhando o Lamarca, que a família foi torturada. Não, sei não, senhor. Está bem. Obrigado. Eu tenho, para finalizar, três perguntas referentes a um caso específico. O senhor teve conhecimento de um caso ocorrido em outubro de 73, bastante noticiado, na avenida Caxangá, com o general Polidoro? Não, senhor. Não teve. Isso é da época de Lidói, isso. É, mas em 73. Não, senhor. O senhor estava no Araguaia nessa época? Eu não sei precisar, não. Podia apertar, mas não tomei conhecimento disso, não. As outras perguntas eram relacionadas a isso. Eu pergunto se mais algum dos gregos da mesa tem alguma questão. Presidente, nós estamos com o quartel projetado na internet. O senhor reconhece? Essa casa aqui, olha. Qual é a casa que ela está? Está com essa placa na frente. Essa casa? É, aquela janela no gabinete da chefia. Aquela janela lá de cima? É, buraco. Tem uma entrada pelo lado, que aqui eu não estou vendo, que se ainda tem. Porque aqui por essa porta não entrava ninguém. A entrada das viaturas está correta, e aí mesmo, lá atrás tem um pátio muito grande. Essa é a casa, onde era o Dói Ponte. Dói. É. É um complexo, não é? É um quarteirão, não é isso? Ela não pega um quarteirão, não. Porque atrás era o hospital militar, e do lado era o quarto exército. Isso. Aqui tem um aspecto que serve apenas como, esse cotó que eu falei com ele, que eu disse aqui, ele, como ele tinha curso de guerrilha, ele se orientou por triangulação e sabia onde estava, por causa do relógio da faculdade de direito e da corneta do quartel. Então ele tinha dois pontos, aí sabia que perto só tem dois relógios igual aquele ali. Onde ficava o espaço de tortura? Era embaixo? Não. Passava depoimento? Daí o senhor não vê. É lá por trás, e na altura mais baixo que essa frente aqui que o senhor está vendo. Rafael, tenta ver se consegue reverter a foto. É possível? Vamos tentar ver se ele consegue chegar por trás da casa, né? Como o senhor está tentando nos informar. Então as pessoas chegavam e entravam por aquele portão de capuz. É. E isso não era sempre, né? Porque alguns entravam pelo Riachuelo. É isso? E a regra, né? Riachuelo? Sim, pelo outro lado. Rua do Riachuelo. Se alguém entrou pela Riachuelo, passou dentro do quartel. Sim. Entrava na unidade com o senhor. Quando... É aquela casa que está sendo projetada, está vendo? É. É isso aí. Isso. A entrada que o senhor estava a ser referido fica à esquerda, não é isso? E o pátio que o senhor estava dizendo, não é? É. Pronto, esse quadrado é a casa, não é? Isso. Então a seta ali era exatamente a última área, não é isso? Certo. Pronto. Atrás tem o espaço que o senhor falou. Atrás é o Hospital Geral do Exército e do lado era, na época, o quarto exército. Certo. E onde ficava, na altura da planta, o espaço das selas que o senhor falou? A cela é aqui, nesse beco aqui. Tem a seta descendo. Desce, Rafael. Tenta se aproximar mais. E esse beco aí, senhor? Não, aqui, ó. Do lado. Alguém tem uma planta? Não, aqui, ó. Venha ver. Agora desça aqui. Desça. Do lado direito. É do lado direito. As selas ficavam aqui do lado direito. Pra cá, pra cá mais. É dentro da casa mesmo. No espaço da casa. Alguém tem um ponto, um laser, que ajudava ele. Pronto. Diga aí. Diga aí. Exatamente como funciona. Essa área aqui era onde ficavam as selas. Certo. Dentro da casa. Do lado da casa. Projeto, por favor, a casa aqui. Pela casa eu encosto. Projeto, a casa. A casa não é onde está o 10? Não. A casa está em cima. Aqui é? Por lado. É isso aqui? Não, por lado. Direita, direita. Ela ficava aqui, ó. As selas ficavam... Aqui é a passagem do quarto exército. Era uma passagem que tinha aqui. Aqui era a prisão. Dava uma média de umas sete a oito selas só. Certo. A pessoa entrava então do lado. Deve a porta. Não, ele entrava aqui. Cadê a casa do ovo? Aqui do lado, você constrói do que o carro entrando? Entra por ali. É na frente. Do outro lado. Eu queria, para encerrar, fazer uma pergunta. O senhor se referiu ao caso do coronel Paulo Malhães, segundo o senhor. Paulo Malhães, que é aquele coronel que morreu. O senhor tem medo de ser coronel conseguido? Não, nem morrer não. Tem medo de sofrer. Mas de morrer não. Mas sofrer como? Sofrer. Ser baleado. Ficar aleijado. Mas eu acredito que isso não vai ocorrer não, porque eu vou reagir e não tenha perigo. O senhor tem alguma notícia, alguma informação de que haja esse tipo de ameaça? Olha, eu vou lhe ser muito sincero, doutor. Se fosse parente meu, eu ia falar. Não, mas o senhor não tem informação. Não, não tem não. Não, mas quando o senhor fala do coronel Malhães, quem que o senhor acha que matou o coronel Malhães? Não sei lhe dizer quem matou o coronel Malhães. Não, não as pessoas, mas o senhor acha que é urgente. Olha, eu não acredito em nada de graça. Não me entra isso na cabeça. E eu sei com quem eu trabalhei e sei de que esse povo é capaz. O senhor está se falando dos agentes. Dos agentes, dos agentes. Porque é muito fácil chegar aqui, que é essa coragem que falta. Não é para passar limpo, vamos passar limpo. Para ficar todo mundo tranquilo. Não passo a limpo. Agora eu não sei se o homem, por exemplo, que saiu daqui, está certo? Não pode fazer. Porque é muito simples, nada tem a declarar, eu não sei, eu não vi. Isso não colabora com ninguém. E nem me exime de culpa. Porque o senhor tem prova aí. Eu vi quando o senhor lê o ofício. Como é que eu assino e digo que não conheço? Isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para ninguém. O senhor acha que tem gente que está resistindo e que não está querendo colaborar? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Nenhuma. Se é para colaborar. Por exemplo, se um dia essa lei mudar, muita gente que está hoje como deputado, também vai ter que dizer o que fez. porque eu tenho certeza que a maioria dos agentes da época de alto nível deve ter documento sobre isso para provar a inocência deles e condenar também quem fez. que a verdade, como os senhores estão pondo aqui, não é a sua verdade nem a minha verdade. É a verdade. E ela não está esclarecida. Se o senhor me desculpe, mas não está. Porque quando eu nego a verdade, eu não esclareço. porque vamos admitir que hoje os senhores pudessem levar a julgamento desse universo, uns dois ou três seriam condenados. não poderiam fazer nada, porque não vai haver prova. Principalmente com a competência de advogado que a gente sabe que tem, como tem aí na mesa. Então, só para a gente encerrar, porque eu estou preocupado com o nosso horário. Perfeito. Boa tarde, coronel Machado. Professorão, vai. Agradeço muito por ele. Agradeço muito a sua franqueza e a sua participação. Já é a segunda vez que o senhor nos presta um depoimento. E sempre muito útil à comissão. Isso já, não é? Já nos vimos antes. Mas eu queria lhe perguntar sobre um dos mortos, que se chama Manuel Aleixo, o Ventania, que era um camponês, foi preso várias vezes. E o inquérito dele, eu queria só lhe perguntar. Em 1973, o senhor era do DOI. Era, acredito que sim, era dessa época. Era. No inquérito, no processo do Manuel Aleixo, no inquérito, aliás, constam três assassinos. Dois, que a polícia, um, o tenente, o delegado de Ribeirão, encaminha com o nome dele, dizendo que era uma pessoa do exército, um sargento do exército, que era um agente secreto e que o matou em Ribeirão. Depois, aqui, o Álvaro da Costa Lima indica um outro, também agente secreto, ligadíssimo à segunda sessão. E, por fim, o Cláudio Guerra, quando veio aqui, disse, não, eu vim e matei o Manuel Aleixo. Então, são três assassinos no mesmo inquérito, no mesmo processo. O senhor ouviu falar disso? Não, não ouvi falar. Agora, o que está me estranhando, professora, é que vocês estão falando de inquérito. O DOI não fazia inquérito. Certo. O DOI ouvia. Certo, sim. Então, dentro da ouvida, logicamente, eu tenho condição de fazer o inquérito, porque estudei, o coronel de polícia faz inquérito. Pode até não prestar, mas faz. E os delegados tomavam esse depoimento. Acredito mesmo que esses inquéritos eram ratificados no DOPS, para ter validade. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Mas o que nos estranha é que a vinda do Guerra, do Cláudio Guerra, no depoimento que prestou à comissão, ele disse que veio, e muitas vezes também, sob as ordens do Fleury, era um delegado ligado ao Fleury, provavelmente, esse delegado, ele acha que o Fleury também estava aqui. E que lhe foi dado essa missão de matar Manoel Aleixo. Manoel Aleixo estava preso e ele disse, ele veio com os seus algozes, digamos assim, e retiraram do carro e deram a ele a liberdade. Ele saiu do carro e eu passei por ele e me virei e o matei pelas costas. Então, é realmente esse inquérito, aí os policiais, é um inquérito policial, claro, que foi feito na delegacia de Ribeirão, e depois aqui o Álvaro da Costa Lima completa esse inquérito. Mas não foi realizado por alguém da delegacia do DOPS, foi realizado por um agente federal, que era o Cláudio Guerra. O inquérito? O inquérito, não. A morte, segundo o Cláudio Guerra. O senhor ouviu falar? Não, essa morte eu não ouvi falar, não. Eu queria passar a palavra, então, para a última pergunta, ao doutor Roberto Franca. Por favor, que é membro também da Comissão do Estado de Pernambuco, a Comissão de Memórias do Vário Dom Helder Cama. Senhor presidente, Pedro Alari, eu não ia fazer pergunta, mas eu não participei da primeira conversa, entrevista com o coronel Machado, e achei que foi um dos depoimentos mais importantes que estou presenciando agora, pela sua sinceridade, a sua disposição de colaborar, e inclusive pelo balizamento que faz do que não quer dizer assumidamente. E contrasta muito com o depoimento anterior que vimos do coronel Vilarinho. Eu pergunto ao coronel Machado, no período de 71 a 72, o senhor já estava no DOI? Estava no DOI. No DOI. No DOI. E foi o período em que o coronel Vilarinho era o comandante. Sim, senhor. De forma que ele sabia das pessoas, dos oficiais que eram transferidos para o DOI. Ele sabia não, ele chamava no gabinete dele, como ele me chamou e disse, você vai para o DOI. Vou lembrar do seu amigo, o ex-major Ferreira, que nós ouvimos nesta comissão. Major o quê? O ex-major Ferreira. Ferreira não foi de DOI. Não, quer dizer, nós ouvimos, o ex-major Ferreira dos Anjos, nós ouvimos aqui, e ele afirmou isso, o que o senhor está dizendo, que não pertenceu ao DOI, mas que a Polícia Militar em Pernambuco cedeu oficiais ao DOI. É verdade. Nós, inclusive, já, a comissão já oficiou para que fosse localizado quais os oficiais que foram transferidos para o DOI. Mas ele não tem isso, não, doutor. Eu fui buscar, nas minhas alterações, o meu período de DOI, que tinha que constar, e não achei. E até hoje a polícia não me deu. Período de serviço. Sim, exatamente. Mas consta o quê na folha de alterações? Nada. Consta que o senhor estava na Polícia Militar. Eu não vi, não recebi isso. Se deram a bala dos senhores, graças a Deus deram, porque eu fui lá duas vezes, e não me entregaram isso. Essa é uma dificuldade que eu posso ter. E não tem motivo para ter. Não tem motivo para ter, porque quem hoje mexe com esses papéis não tem nada a ver com isso. É só bater o ofício e dizer. A gente sabe que a Comissão Nacional está com prazo de extinção já previsto, agora para dezembro, mas a Comissão Estadual de Pernambuco continuará. Eu, embora estou ouvindo pela primeira vez agora, sei que a Comissão, o grupo da Comissão Manuel, já tiveram uma conversa preliminar, eu realmente acharia extremamente importante se nós pudéssemos continuar posteriormente a ter uma nova conversa. Pela seguinte razão, eu acho que, sem querer comprometer o palizamento que o senhor definiu, e não contar nomes, etc., mas para nós da Comissão de Pernambuco, há alguns casos que são ainda profundamente... Mas o senhor acabou de dar o caminho. O senhor disse que procurou na polícia, e o comandante da polícia hoje não vai lhe negar os nomes. Ele sabe. Se ele disser que não sabe, o senhor me leve lá, que eu vou dizer que você sabe. É fulano, fulano, fulano. Pois é. Eu não tenho medo, meu doutor, já estou lhe avisando. Isso aí, para mim, não vale nada. Não, mas veja, para nós, tem sido extremamente importante esses indícios, essas pistas. Por exemplo, nós temos um caso de Ezequias Bezerra, que foi um caso brutal. Ezequias já não era mais militante, estava indo para Salvador, fazer um curso, que foi sequestrado, torturado e morto. Esse caso está quase praticamente esclarecido e que ele esteve, foi pelo DOI, em 71, pelo DOI. Mas, há um caso mais intrigante ainda, que várias comissões, inclusive a comissão de desaparecidos, tem procurado, nós temos, a comissão da Paraíba, do estado da Paraíba, que fizemos uma audiência conjunta, que é o caso de Miriam Verbena, que faleceu num acidente com o seu marido no interior. Benevides. Benevides. E esse caso ainda está em investigação. Então, eu acho que, sem querer tomar o tempo hoje, mas eu acho que seria extremamente importante se colaborações pudessem ser dadas posteriormente para esclarecer casos pontuais sobre, inclusive, no caso, a suspeita da participação da Polícia Federal dar uma perseguição ao carro em que ocorreu o acidente e que morreram Miriam Verbena e... Que era de Ezequias. Que o carro era de Ezequias e Ezequias também foi assassinado posteriormente. Como foi no mesmo período em que o senhor encontrava um boi, são informações que nós poderíamos ter, sem comprometer a nomenclatura de nomes responsáveis, mas quero só registrar que foi extremamente importante pela seriedade. Eu acho que o depoimento anterior do coronel foi decepcionado. Mas isso aqui não é lugar de brincadeira, não. Pois é. Pois é. E eu acho que o senhor respeita com essa coisa. Porque um dia, tudo tem que ter seu dia. Pode ser que essa lei mude. Doutor Roberto, pelo que eu entendi, o depoente tem total disponibilidade para auxiliar nos trabalhos de apuração dos fatos. Se o senhor a comissão do Alder Câmara vai ter uma sobrevida para além do período de funcionamento da Comissão Nacional da Verdade, certamente esta contribuição poderá ser dada à comissão. Eu quero agradecer muito o depoimento do coronel José Carlos à Câmpora de Paulo Machado. Foi muito esclarecedor para a Comissão Nacional da Verdade. Quero crer que os nossos companheiros de Pernambuco se beneficiaram bastante porque já tinham um contato inicial. para nós foi muito esclarecedor o depoimento e pelo teor do seu depoimento eu sou obrigado a lhe fazer uma pergunta para que fique registrado. O senhor mencionou uma situação ou deu a entender uma situação ainda de hostilidade, de tensão, até mesmo de perseguição que pode ocorrer. Eu lhe pergunto formalmente como coordenador da Comissão Nacional da Verdade se o senhor necessita de proteção, se o senhor deseja que a Comissão Nacional da Verdade atue junto aos órgãos do Estado para lhe assegurar a proteção tendo em vista a importância dos depoimentos que o senhor está dando para a Comissão Nacional da Verdade e para a Comissão de Pernambuco. Eu não preciso de proteção não até porque eu sou qualificado para isso. A idade é que não dá mais, mas eu sou qualificado para esse tipo de proteção. Eu não acredito nela, não. Eu quero agradecer então muito a sua presença entre nós. O senhor está de frente. Obrigado.